Salvador, Bahia, anos 70, um marido sonhador Meu amor, eu não sou somente bancário, eu também sou pintor Uma esposa carente Onde é que você tá, meu amor? Tô te esperando aqui até agora O carro do Danilo deu um probleminha aqui, o motor tá soltando uma fumaça Você é um grosso mesmo, né, Lúcio? Posto que você não sabe o que meu marido acaba de me dizer Não, senhora Ele disse que meu peito parece um cabide Uma sogra nada simpática Ah, você não vai começar, por favor Uma empregada atrevida Vós me sei, não andasse por aí, ó, feito um playboy E o mordomo bem atrapalhado Eu tô confuso, eu tô envergonhada Com uma turma dessa, a noite promete ser inesquecível Dormi? Agora eu tô acordada? Santa Luzia Filmes apresenta Afinada Mãe da Madame Estrelando Rafael Medrado Andréia Lunes João Lima Margarida Laporte Participação especial Ângela Vieira Vixe, nossa senhora, essa gente é maluca Vamos nessa, minha safadinha Direção, Fernanda A palma 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 Obrigado.